O título 42 é uma norma sanitária adotada no governo de Donald Trump para facilitar a deportação de imigrantes nas fronteiras dos Estados Unidos. Como ela expira nesta quinta-feira, amanhã, o presidente Joe Biden espera que a situação migratória fique caótica por um tempo. Vamos conferir o que ele disse. Passei quase uma hora com o presidente mexicano hoje. Estamos fazendo tudo o que pudemos. A resposta é que ainda não sabemos. Conseguimos uma cooperação impressionante do México. Também estamos no processo de abrir escritórios na Colômbia e outros lugares, onde alguém em busca de asilo pode ir primeiro. Vai ser caótico por um tempo. A afirmação foi feita quando o presidente respondia a perguntas sobre se seu governo estaria preparado para um aumento do fluxo de pessoas que entram do México quando expirarem as normas conhecidas como o Título 42. Essas regras chegam ao fim na noite da próxima quinta-feira. Os Estados Unidos fazem os últimos preparativos para a possível chegada de milhares de imigrantes a partir da próxima sexta. As normas do Título 42 foram ativadas durante a pandemia e tornaram quase impossível solicitar asilo na fronteira com o México. Também nesta terça, Biden disse que um caloche dos Estados Unidos sobre a dívida não é uma opção. O democrata se reuniu com líderes do Congresso na Casa Branca para tentar aumentar o limite de endividamento do país. Democratas e republicanos não conseguem chegar a um acordo sobre o aumento do teto, que é indispensável para que o país honre com seus pagamentos, evite um defô, pague os salários de funcionários públicos, as pensões e seus fornecedores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL